Dormi, sonhei que estava no trem da terceira idade e o vagão da mocidade ligeiramente passava. Aconteceu tão ligeiro que eu entrei em desespero e roguei ao céu pela lua e de repente atrás de um véu surge a rainha do céu mostrando a beleza sua. Eu disse, ô lua, me ajude, eu peguei o trem errado, faça eu voltar para o passado, dentro dos banhos de açude, e ela me disse, meu filho, siga nesse mesmo trilho e não espere ele parar. Esse trem é o da vida, depois que ele faz partida, ninguém consegue voltar. Preste atenção na jornada, aprenda o quanto puder, tudo que você fizer, influencia na estrada. Exerça seu personagem, sabendo que na viagem vai ter do bom e do ruim. Aproveite cada instante, faça ela interessante, que tudo terá um fim. Saí buscando um sentido para o que a lua tinha dito, vaguei no mundo esquisito por onde andava perdido. Vi numa passagem mansa que esqueci de ser criança aos doze anos de idade. Tão pouco tinha vivido, nem vi que havia esquecido da minha felicidade. Do meu passado avistei, meus colegas de escola, a gente jogando bola, as fruteiras que escalei. Desafiando a altura, chupando manga madura num baixinho pequenino, sem pressa nem itinerário. Vi que fui milionário no meu tempo de menino. Vi o tempo da moagem, a doçura do mormaço, brincadeira no bagaço, a época de traquinagem. Um esconderijo que eu tinha, que era para esconder pinha, até amadurecer, só para comer escondido. E nem passava no sentido que era feliz, sem saber. Fiquei olhando a paisagem, que havia em minha frente com o brilho do sol nascente, refletindo na folhagem. Onde do avalho pingava, alguma abelha pousava num ritmo desconcertante, fazendo transparecer que a gente tem que fazer cada segundo importante. Tinha num alto da serra, muito vigoroso, um pé de coqueiro, catolé, acenando para a terra. Demonstrando na altitude que o vigor da juventude deve ser aproveitado, que o tempo é como uma traça, querendo ou não, ele passe o que passou para a passada. Avistei um funeral. Com a multidão atrás, vi que o vivente é capaz de se tornar imortal. Basta somente querer, fazer ações, mas fazer como gestos de humildade, que a vida passa são fatos. Morre o homem, mas seus atos ficam para a eternidade. Contudo, fiquei tristonho. Disse-me uma voz bem perto, aproveita e faz o certo, que isso tudo foi um sonho. Renova a tua esperança, mantenha viva a criança e o senso de liberdade. Notando o que se passava, acordei, mas já estava com 30 anos de idade. É isso. Deu certo?